oi 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 pessoas tudo bem eu sou Filipe e vizem mais um vídeo e dessa vez aqui continuando o castelo no Geku e eu tô aqui antes do vídeo pra falar uma coisinha eu tô gravando mais à noite por isso que meu rosto não tá todo iluminado porque não tem sol aqui e outra coisa se vocês verem que o meu rosto começar a brilhar é porque tá extremamente calor e eu tô até engolindo sílaba porque mano tá muito calor mano muito calor tipo insanamente calor muito calor porque eu vim de São Paulo pra quem não sabe e eu tô num lugar que sempre falaram pra mim que era gelado que é o Paraná no caso em São Paulo de manhã era marroméa não era tão calor nem frio de tarde já era mais calor e sempre a noite era fria sempre se a noite tava fria se a noite tava quente no caso é porque de manhã ia chover mas sempre era fria aqui mano amanhã é calor a tarde é calor e a noite é mais calor do que a tarde como não tem sol como que mais calor mas é mais calor como não sei mas é mais quente e mano não faz sentido mas é mais quente e outra coisa minha barba tá molhada olha só é outra coisa eu não gosto de ficar sem camisa porque simplesmente eu não gosto de ficar sem camisa mas eu me sinto mal me sinto estranho e eu sem camisa porque não suporto ficar com camisa mais porque é muito calor eu não suporto e eu odeio mano vai entender ah tudo bem vamos esperar aí que esteja frio outra hora mano ó ó a barba está molhada eu estou grudando está um nojo e tá quente pra caramba e infelizmente eu tive que me trancar aqui dentro porta está fechada como sempre mas a janela fica aberta e a janela está fechada porque tem gato na noite eles gostam de entrar aqui gato bicho e por aí vai e se eles não entram pela janela pelo menos os insetos eles entram pelo porcaria do negócio da luz porque é ligado por lá fora com aqui dentro então olha o inferno mas vamos parar de enrolar de falar de mim e sobre o meu ódio pelo calor vamos jogar então vamos aqui deixa eu ver se está certinho não não está certinho vamos ver agora agora foi vamos lá ah e outra coisa eu mudei eu mudei o microfone tá que antes o microfone ele estava com isolamento então eu modifiquei o isolamento então agora o microfone deve estar muito melhor do que o último vídeo inclusive desculpem pelo último vídeo porque realmente eu acho que estava bem ruim o áudio desculpem foi quase 40 minutos de áudio abafado desculpem desculpem mas vamos lá a gente está no quarto da mogeko então vamos lá entrar embaixo da cama dela nossa está muito alto tem uma passagem secreta debaixo da cama entrar sim agora a gente vai pro próximo capítulo se eu não me engano não o 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 senhorita o que está pensando tudo bem desculpe não é nada ok vamos entrar nessa porta aqui primeiro tá trancada nessa aqui trancada nessa aqui trancada espera aí senhorita temos que ir para aquela porta mais distante primeiro tá bom agora que eu já fui vamos voltar e entrar na outra ir para aquela porta mais distante ir para aquela porta mais distante ir para aquela porta mais distante tá bom não não tem como ir para cá tem como ir pela grama não aqui mogeco hospital mogeco hospital 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 dentro do castelo que estranho o o o o o o o que estranho o o o o o o Ontem, o meu amigo morreu da febre do feno. Não pode fazer nada. Não pude fazer nada. Olha, um tubarão. Odeio o tubarão. Sharkfen. O que temos aqui? Um calendário. Uma pintura e alguma coisa. Uma pintura e alguma coisa. Oi? Oi? Nem todos os moguets são ruins, né? Oi? Oi? Vamos falar com você. Oi? Faça silêncio no hospital. Ah, desculpa. Recepcionista. Recepcionista. Tá, vamos falar com a mãe que está para a esquerda. Oi? 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 É, é demais. Você não fez nada de errado. Não chore, John. Envenenamento de prox... o que é um anime? É algo que não dá pra curar. Você vê que é isso? Caralho! E o que é isso? É um anime? Não sei, mas é bonitinho. Ah, é os personagens que estão dentro do castelo também. Olha, tem essa bonequinha com o crucifixo. Ela é uma bonequinha no episódio anterior, caso vocês não tiverem assistido, porque se você está nesse episódio, você não assiste o último. Mas, estava uma bonequinha em cima de uma estante, e era justamente essa que está apontando o dedo. É uma transmissão do anime The Green Guardian. Aí, é um anime. Legal. E o que temos aqui? Um calendário. Beleza. E uma música de hospital mesmo, tá dando até medo. Vamos indo. Por que um hospital? Senhorita, no pior das hipóteses, vamos nos encontrar com armas. Em qual andar era? Hã? Bem, olha, mesmo eu não estando salvo, desarmado... É, o que? Aqui é um hospital. Armas? Ah, não tem... Ah, não te contei. Hã? Neste andar, tem um enorme monstro antropof... Antropófago? O que é antropófago? É sem... É sem alguma coisa. E... Não é tão ruim quanto o Mogiku, mas... É, ele deve estar enj... Enjaulado, mas só por precaução, sabe? E sim, é um hospital, mas está cheio de armas e brinquedos. O que foi? Meu estômago dói. Eu estou com fome, eu acho. Não comeu nada, bichinha? Em que andar? Andar 1 é o que a gente está. Vamos para o 2. Tá, temos um Mogiku aqui. Tem como olhar para a janela? Não. Amimir. Amimir. Prusciut. Amimir. Amimir. E o som está muito alto. Amimir. 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 Eu sei que eles não estão dormindo. Provavelmente até morreram, mas... Ué. Tem um interruptor embaixo da cama. Apertar? Aperta. As luzes acenderam em algum lugar. As luzes acenderam em algum lugar. Não tinha nada apagado pra cá, né? Nenhum lugar desses. Tá, mas eu acendi alguma coisa. Deve ser nos próximos andares. Vamos ver no terceiro. Uma cama cheia de sangue. É, quando ela está naqueles dias, né? Acontece. Mano, está sem música. Cadê a música bonitinha? Ah, cara. Três mortes. Vou ver com o sem rosto. Estou com um pouquinho de ragaço. Bastante. Tracado. Ah, eu estou com medo de olhar, velho. Oi. Chorando. Mano, eu estou com medo de olhar. Tem como ir pra cá? Tem. O quê? Yonaka abriu a porta um pouco e olhou através. Gente. Grito. Algo aconteceu. Não. Foi só a minha imaginação. Ah. E aí? Hospitais são assustadores e fazem sentir que zumbis vão surgir a qualquer momento. Ah, boa. Hum. Legal. Você assiste muitos filmes. Claro. Corre, 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 corre. Conseguiu... Hup... Ah, Huff Spray. Inseticida. Ah, velho. Eu estou com medo. Eu estou com medo. Ah, não é um jogo de terror, mano. Eu vou olhar pelo outro. Minha é um jogo. Ah, ver... ... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Sim, era aqui mesmo. Olha o grito. Nada. Isso aqui é gritar. Então a gente precisava ir lá pegar a bazuca pra depois voltar aqui. Mogekoa. Que irritante. Ah droga, que bosta. Como se atrevem a fugir? Vou te pegar e te estraçalhar. Barulhos aleatórios que eu não sei traduzir. Fique lá. Mogekoa teve que um... Tive uma ótima ideia. Uhum. Que corredor grande. Senhorita. Se sim, o que foi? Sabe... É um... Um pup. Deve ter trocado de cena. Sabe que em cada andar tem Mogeko especiais. Como o Mogeko um tanto estranho e a fada do Prochuto, né? Isso. Acho que precisa se dizer a história da criação do castelo. Ok. Uma vez havia indivíduo solitário, incapaz de suportar a sua solidão. Ele fez o reino exclusivamente para si mesmo. Ele virou um rei da terra. O rei precisa de um castelo para o reino. Então o rei fez bem no centro. Este é aquele castelo. Mas não tinha nada dentro do castelo. Era um mundo de absolutamente nada. Olha os que a gente já encontrou. O rei... O rei ponderou e ele fez sete Mogeko. Foram os Mogeko especiais. Que no caso é o Mogeko que é normal. A fada do Prochuto. O espírito de sangue. O Haru. O Hatsu. Eu acho que é Haru. Que se lê. Temos um Peludo. Eu acho. Um outro que parece um limão. E outro Mogeko normal também. Foram colocados cada um em um andar. Para servir como um guardião do andar. Então a gente tem um, dois, três, quatro, seis, seis, sete andares. Então o rei se fez vários outros Mogeko. E a terra ficou bem mais agitada. O rei olhou para tudo isso e ficou bem satisfeito. E essa foi a criação do castelo Mogeko. Foi elegante eu acho. Mas aquele rei que fez o castelo. Quem é ele exatamente? Ele é... Mais uma diferença interpretativa? Sim. Bem leve. É confuso. Não me culpe. É Mogeko só que escrito de caneta vermelha. Só isso. Tá. Posso andar de novo. Portinha. Lugarzinho que vai me dar susto. Ou não. A gente já passou por um lugar desse, não já? Eu te... Eu tô perdido. É, vem comigo. Não, não vem comigo não. Eu vou ir correndo mesmo. Não tem estamina? Foda-se. Nossa, eu tenho um Mogeko filha da... Estou ficando com fome. Quer um Procube de Proxiuuto? Não. Uau. Ele está sendo teimoso. Isso é muito fofo. Mogeko defeituoso. Ele odeia o Proxiuuto, né? Por isso que ele foi maltratado, arranhado e a orelha dele foi cortada. Porque ele não gosta de Proxiuuto. Este lugar é estranho. Daqui a pouco se acostuma. Não diga isso. Puts. Agora vai foder. Desculpa pelo palavrão. Pontos. Mano, por que em cada sala tem um Mogeko? Provavelmente eles realmente morreram de, sei lá, caos naturais. Mas por que toda tem um Mogeko? Quanto sono. Nossa, tentando ficar acordado. Deixa de ser tão fofo. Mano, por que o cara criou, tipo, um castelo com salas e colocou um Mogeko pra morrer em cada sala? Meu Deus, calma. Era isso que eu ia falar. Vocês escutaram? Vocês escutaram? Uma risadinha de fundo? Nossa, eu arrepiei. Nossa, risadinha de fundo. Ai, tem um botão ali. Oi. Meus amigos estão presos. Vim ajudá-los. Mas não sei como abrir a cela. Tem um botão ali. Aperta e abre. Eu não vou fazer isso, porque tem alguns ali sem cabeça, então provavelmente seus amigos comeram eles. Falamos. Caramba! Tem mais. Corre! Cara, mano, eu me arrepiei. Caramba! Nossa, esse foi creepy. Esse foi creepy. Nossa, eu arrepiei muito. Mano, eu tô surtando de medo, mas eu não gosto de jogo de terror, mano. Mano, eu não gosto de jogo de terror. Mano, eu tô surtando de medo. Chora nada? Tá bom. Senhorita? O que foi? Sabe eu... Olá! Quem me ou... Pode me ouvir? Essa voz... Mugeku... Comunicado de serviço público. Capturem a garota colegial e do defeituoso. O quê? Gente... Ah, são muitos... É... Senhorita, corra! Já chega! E lá vamos nós, na perseguição de novo. Múltiplas portas! Droga! Siga seu instinto! Direita! Você tá brincando comigo! Direita! Merda! Sim! Ahn... Esquerda! Merda! Por que meio? Vai tudo bem! Meio! Direita! Merda! Então é esquerda! O Henk vai ter que ficar passando as salas... Ou... É... Ficar passando as falas... Agora é direita! A filha da p... Eu jurava que era aquela sala... Sei lá... Tinha sangue no caminho? Provavelmente ela... As pessoas já tinham morrido. Esquerda! Esquerda! Sala contrária! Filho da p... Tá bom, calma! É! Meio! Esquerda! Direita! Sangue! Centro! Esquerda! Esquerda! Porra! Não era esquerda! Centro! Esquerda! Esquerda! Direita! Não era direita! Não era direita! Era meio! Minha barba está coçando! Merda! Ahn... Vamos de novo! Centro! Esquerda! 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 Em ai! Meio! Nade... Meio! 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 É nóis! Puts! Tadalá! Ah! Bom trabalho vir até mim! Ahem! Então, é... Mongeko preparou um ótimo presente pra você! Pegue-o! Fudeu! Fudeu! Ah! Não pode ser! Por que isso está aqui? A cela foi movida! Então, agora... Pare! Não! Não! Puts! Isso sim é um Mongeko defeituoso! Caralho! Ele está pingando sangue! Eu não sei se ele está... Não! Calma aí! Calma aí! Pensa! Por que ele está pingando sangue? Porque tipo... São vários Mongeko mortos fundidos! Aí esses Mongeko mortos ainda estão sangrando! Ou ele foi machucado! A ponto de estar sangrando! E ficar puto! Não! Porque se for isso... Não! Tem coisa jorrando sangue! Tá, meu querido monstro! Como? Eu acho que não! A... Acho que não! Bazuca! Que bonitinho! Seu Mongeko defeituoso! Parece muito grande pra você! Nada de detalhes, senhorita! Tome um pouco disso, monstro! O que é isso? Bom... São meio bruxantes... Mas ele morreu! Gente... Ele tem uma barreira... Quem diria? Ahn... Monstro! Habilidade Especial! Defesa Mugiko! Senhorita? Acho que deveríamos correr! Você não disse que ia... Atrocidá-lo? Desculpa, não funcionou! Como assim? Que des... Descuidado... Ahn... Ahn... Vá, monstro! Não! Senhorita! Corra! Não pode fugir de mim! Ai, caralho! Isso! Não pode fugir de mim! Hã? Rápido! Ah, o fofinho! Ótimo! Eles se foram! Mofuro! É mofuro ou é mofuru? Tem dois F? Acho que é mo... Acho que é mofuru. É, pra ser japonês também, então acho que é mofuru. Você está bem? Na mesma que você. Como se fosse ser comido por uma coisa estúpida como essa. Eu não consigo mudar a voz, galera. Vocês me falam, ah, muda a voz pra cada personagem. Não dá, não consigo. Mas eu ainda estou tentando. Então quem sabe no futuro eu consiga fazer uma voz legal pra personagem feminina, entre outros. Pra agora vai ser todo o mesmo e um pouco esganiçado. Senhorita, este aqui é um mofuru... Mofu... Mofuro! O Mogeko especial deixa andar. Acho que entendo a situação. Vou te guiar ao sexto andar, como todas as plumas. Muito obrigado, Mofuro! Estando lá, o sétimo andar. É só um passo. E você? Fugindo com esta garota aí? Não tinha passado nisso? Não tinha pensado nisso. Dar uma volta em lugares fora deste mundo? Mas, eu entendo. No caso eu falei tudo tão estranho. É tipo, ele perguntou se o Mogeko defeituoso vai ir embora comigo. Porque até agora, tipo, ele está me ajudando e tal. Mas ele não pensou. Tipo, ah é, eu vou embora com ela. Tipo isso. Você aí, mocinha. É Yonaka, não é? Sim, começa a ser meu nome. Oh oh. Você tem feito bem em sobreviver tanto tempo. Bem, senhor, o Mogeko defeituoso ajudou. Ah, não parece você. Cala a boca. Oh oh. Então, bem sigam em frente antes que aquela garota demente chegue. Tá bom. Valeu, Mofuro. Valeu, Mofuro. Tchau, tchau.